Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Score Serasa, despencou geral. Neste final de semana houve problemas aí com a Serasa, onde vários clientes do canal, membros do canal, inscritos do canal, tiveram uma redução drástica, inclusive de hoje, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Os pontos caíram demais. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Fala galera, meu nome é Genilson Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens. Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos. E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira, porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card, através dos consultores indicado por ele. Depois eu adquiri o Elona Kindai Nuts Club. E por último, eu adquiri o Tudo Azul Visinfind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar o meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Já pensou você acordar de manhã e acessar o seu aplicativo do Serasa? Ou você que tem o Serasa Premium recebe uma mensagem? Seu Score teve alteração. Veja no aplicativo. Você vai, acessa o aplicativo e depara com queda de score brusca. Eu vou mostrar o meu, o que aconteceu. Dá uma olhadinha. 475, para quem estava com 500 e alguns pontos. Caiu bastante. Vamos dar uma olhadinha o que diz o Serasa na última tela. Cadastro Positivo. Não conseguimos identificar o status do seu cadastro positivo. Exatamente isso. Não conseguiu por falha sistêmica do Serasa. Ou porque o meu cadastro positivo está ativo. Pelo Serasa, encontra-se com dificuldade de acessar o cadastro positivo. Vamos dar uma olhadinha como que foi, então, o perfil desses últimos dias referente ao histórico com a Serasa. Dá uma olhadinha. Começamos no dia 5 do 9, o meu Score com 5,86 na versão 2.0, mais 38 pontos. No dia 7 do 9, cresceu mais 12 pontos e fomos para 5,98. Depois, em 11 do 9, eu perdi 6 pontos. Em 15 do 9, eu perdi 117 pontos. E já no dia 19, houve duas variações. Uma, cresceu mais 95 pontos e logo em seguida, no mesmo dia, praticamente em alguns minutos, eu tive a queda do Score menos 95 pontos. Ou seja, subiu e ao mesmo tempo desceu. Mantendo meu Score em 475 pontos. Segundo o Serasa, ele diz o seguinte. 17 consultas realizadas as suas informações nos últimos 30 dias. Isso porque o Banco de Brasília vem consultando o BRB várias vezes durante o dia. 3, 4 vezes em apenas um dia. Pula 1, 2, 3 dias, vem de novo. Outro banco que vem consultando também com muita força é a Caixa Econômica Federal. Só esse mês já consultou 10 vezes. Então, realmente, nós começamos o mês de setembro com muita queda de Score. E o Nubank já me consultou mais de duas vezes também este mês. Mesmo eu não sendo cliente do Nubank, mas meu cadastro fica retido para tentar aprovar cartão, aprovar conta, estão aí consultando o meu Score. Ocorre que muitas pessoas do canal acordaram com essa queda de Score junto ao Serasa. Entre eles, membros inscritos do canal desesperados na data de hoje, domingão, dia 19 de setembro, onde houve esse problema com o aplicativo do Serasa, porque foram praticamente todo mundo aí mandando mensagem falando que o Score caiu e não pediram crédito, não pediram cartão, não houve consultas dessas pessoas, mas houve, então, essa paralisação parcial do cadastro positivo. Deixando as pessoas aí desesperadas perante ao Score do Serasa. Deixa eu mostrar aqui mais outras pessoas. membros que estavam com o Score de 900, caiu para 5,54. Vamos dar uma olhadinha no Clóvis, né? Deixa eu ver como que o Clóvis se comportou perante a isso. O Clóvis também estava com uma pontuação boa, né? O Clóvis mandou aqui um áudio. O Score dele estava 960, caiu para 660 e 8 de mil, né? O Score do Clóvis estava 977, ótimo, né? Muito top, caiu para 6,68, perdeu 309 pontos neste domingo, dia 19 de setembro. E segundo o Clóvis, vocês podem ver aí, esse é meu Score, não peço nada há mais de um ano e meio. Caiu de muitas pessoas, acho que é bug do Serasa. Então, muitos estão achando que foi falha, foi bug, foi erro do sistema. Mas o que nós vimos de falha no aplicativo do Serasa é que eles não estão contabilizando o cadastro positivo, dando essa margem para essa quantidade de pessoas perderem os pontos junto ao Serasa Score. Diante a esses apontamentos, vale lembrar que se você não fez nenhuma consulta, não foi atrás de empréstimo, não foi atrás de crédito, não pagou atrasado, não teve problemas financeiros durante todo esse período e sentiu aí que houve aquela do Score. Se o Serasa, em alguns dias, não voltar à sua pontualidade, os seus pontos Score, você pode entrar em contato com a Serasa questionando para que eles justifiquem o motivo da sua perda de pontos Score, tá? E assim, essas notas de crédito que aparecem aí para vocês, é preciso então estar inconforme, no caso, ao que você tem referente a crédito e financiamento. E não pode simplesmente abaixar os pontos do nada sem justificar o porquê. Então, você tem o direito de querer saber o porquê que seus pontos caíram assim. Se houver, pela Serasa, justificativa, plausíveis referente a isso, ok. Caso contrário, você pode justificar ao Serasa que você não concorda com essas informações, que você gostaria de uma justificativa mais plausível referente ao seu caso. Mas, tudo leva a crer que foi realmente uma falha sistêmica do banco, pois neste domingo, dia 19 de setembro, várias pessoas aqui no canal me procuraram devido a essa queda de Score. E aí, eu tive que entrar no aplicativo, entrar no site e tentar entender o que está acontecendo. Aparentemente, o sistema cadastro positivo não está alinhado junto ao Serasa, segundo o próprio aplicativo que eu mostrei para vocês na tela do vídeo. Está aí para vocês as informações sobre a queda brusca do Serasa Score de centenas de pessoas aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E outra coisa, eu disse centenas porque quase todos os membros Black Card Luxo tiveram a sua queda de Score e ali nós temos mais de 100 pessoas. Por isso, eu disse aqui que centenas de pessoas tiveram a queda de Score do Serasa Score. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o abraço, então! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fim com Deus.